Rapaz, tem gente que diz, a gente tava falando em Drácula, Zumbi, isso e aquilo, eu só chamo o Temer de Conde Temer, né? Conde Temer? Eu acho que ele tem uma semelhança, assim, transilvânica, ele podia ter nascido num castelo da Transilvânia, uma coisa assim. Não tem, rapaz, se puserem nele um pequeno desenhozinho, uma sombrinha com uma roupa característica, com aquela aba longa. É, um pó branco na cara, um sobretudo, e um aumentozinho leve no canino, acabou pra ele. Ele já tá feito, tem todos os formatos. Sobretudo. Todos os formatos. Aí o povo começou a dizer que ele era satanista, lembra dessa história? É coisa de crente, né? Crentes, crentes. É o pessoal do É Ruim Demais? É, o pessoal do É Ruim Demais. É ruim, o partido do É Ruim Demais. Começou a dizer que ele era satanista. É o PRD. Há alguns três anos atrás, ou quatro anos atrás, o Temer começou a ganhar essa fama. Aí o cara... Me solta essa. Me solta essa. Cadê o áudio? Pela força da diversidade. Não pode, volta pra mim. Volta aí, volta aí. Não pode. Vai lá, vai lá. Rapaz, quando solta... Rodrigo, é com áudio pra cima. Lá e aqui. Solta quando conseguir, mas solta direito. Por favor. Por favor. Agora travou, tem que voltar, rewind, não sei o que, blá, blá, blá. Eu fico aqui esperando. Somos um país que se constrói pela força da diversidade. Acreditamos no poder do diálogo. Rapaz. Acreditamos no poder do diálogo. Você já pensou, o cara vai lá e diz isso? Acreditamos no poder do diálogo. É diálogo, cara. Eu sei que é. Aí o pessoal do PRD... Eu tô dizendo é que os crentes só ouvem o que querem, né? É. Porque quem mandou isso hoje foi um crente. Foi um crente. Olha só o que esse Temer anda falando na ONU até. Ah, eu vi uma chamada disso. É, ele tá falando na ONU. Acreditamos no poder do diabo. É ruim demais, né? Solta de novo aí. Vamos lá, vamos conferir. Solta de novo. Temer. Você acredita em quê, Temer? No poder de quê? Acreditamos no poder do diálogo. Acreditamos no poder do diálogo. Acreditamos no poder do diálogo. Olha, você ouve tanto que você passa a ouvir o que os crentes ouvem. É. Isso é diabólico, cara. Não é? Acreditamos no poder do diálogo. É assim, ó. Acreditamos no poder do diálogo. Acreditamos no poder do diálogo. Não é assim? Ainda dá essa virada que encobre tudo. É. Então, o diálogo virou o poder do diálogo. É igual a história do cara, que a filha... Posso contar uma rapidinha? Pode. O cara escuta o que quer, né? A história do cara, que mandou a filha dele. A filha dele foi morar na cidade grande, o senhorzinho. A filha dele foi morar na cidade grande e ele ficou lá na casa dele. E ela mandava grana. Aham. Para ele, todo mês, foi lá. E lá na cidade grande, ela virou puta. Sim. E ela estava dando dinheiro para o velho, o tempo todo. E o velho recebendo a graninha lá, no interiorzinho, né? Rolceirinho e tal. Aí ela volta, tipo tieta do Agreste, volta estribada. Entendeu? Estribada. Voltou toda linda e sustentando a família. Já tinha uns cinco anos com o poder do diálogo. O poder do diálogo. Aí, de repente, ela volta para casa e tal. E a mãe dela descobriu que ela era prostituta. Entendeu? Aí o pai dela, na sala, sentado, virou para ela. Minha filha, eu fiquei sabendo. Sua mãe me falou que você é o que lá? O que você está fazendo lá na cidade? Aí ela virou e falou assim, ô pai, eu sou a prostituta. Aí ele falou assim, ah, então tá bom. Pensei que você tinha falado protestante. Passo certo. Quer dizer, não é ruim para ele ouvir. Aqui no papo já houve histórias assim de gente que, de pai, que disse, eu preferia com o tempo que você era puta, do que agora que você disse que está se convertendo. Que é protestante. É, protestante eu também não dou a mínima para o fato. E estar encontrando o evangelho faz toda a diferença. É, isso aí. Mas então, quem escuta? O poder do diálogo. O poder do diálogo. Do diálogo. Eu queria saber de você se tem gente atribuindo a você esse tipo de coisa. Tipo, você está, depois que você se converteu, você está agindo pelo poder do diálogo. Tem gente dizendo isso de você? Que você está atacado e agindo pelo poder do diálogo? Se tiver gente assim, acusando você disso, escreva aqui para a gente, porque é ruim demais. É ruim demais. O cara vai assistir o papo de graça, ele está agindo pelo poder do diálogo. Já está agindo pelo poder do diálogo. Caiu, no caio. Caio, caio, caio. Caio. Eu caio, no caio. É. No caio, eu caio. É. O cara que já tem esse nome, e que já diz, eu caio, dele não pode proceder nada que leve para cima. Somente para baixo. Então, me diga, você que está me ouvindo, você está procedendo pelo poder do diálogo? Isso. Quer conversar com a gente? Agindo. Agindo pelo poder do diálogo. Pelo poder do diálogo. Quer conversar com a gente? A sua igreja, para poder conversar com você, usa o poder do diálogo. O seu pastor, ele usa o poder do diálogo. É, pai, no meio dos crentes, tudo é poder do diálogo. Eu vou dar a cabeça. Tudo é poder do diálogo. VNV TV. O canal é você. É, pai, no meio dos crentes. É, pai, no meio dos crentes.